A Escola Teotônio Carlos da Cunha é o maior colégio eleitoral de Confresa. São cerca de 8 mil eleitores. No primeiro turno das eleições de 2018, foi bem movimentado durante todo o dia. O juiz da comarca de Porto Alegre do Norte, percebendo a grande movimentação, já pediu para o Tribunal Regional Eleitoral dividir as sessões, para evitar um possível tumulto nas próximas eleições. Foi realizado um pedido para o TRE, já com o objetivo de dividir aqui o local de votação do Teotônio. Passar metade dos eleitores para outra escola. Porém, em virtude da proximidade do pleito, esse pedido foi indeferido. Mas tem grande sangue, provavelmente, na próxima eleição, ter essa divisão. Ficar o Teotônio aqui com metade das urnas e passar as outras metades de sessão para outra escola. Isso tem como objetivo agilizar o processo eleitoral de votação, evitar que novos conflitos, aglomerações de pessoas no mesmo local, com a divisão de sessões eleitorais, há uma dispersão do eleitor, o que facilita o trabalho da justiça eleitoral, o trabalho da polícia também na fiscalização do dia a dia do processo eleitoral. Já existe a perspectiva de qual escola que ia ter recebido essa divisão aí ou ainda não? Tinha duas escolas, a 29 de julho e a Vila Esperança. Então, provavelmente, uma dessas duas escolas deve ser escolhida para receber metade da sessão eleitoral do Teotônio. Ou seja, com isso, facilitando a vida do eleitor e também das pessoas que vai estar trabalhando o dia. Sem dúvida. O objetivo nosso é que a pessoa venha votar com a maior tranquilidade possível, que evite filas, que não tem qualquer tipo de transtorno. A gente observou aqui no Teotônio que no primeiro turno teve uma grande aglomeração de pessoas. Vi de perto como foi difícil a votação, a vida do eleitor aqui no colégio Teotônio. Eu já tinha sido avisado dessas circunstâncias antes do pleito eleitoral, tentei evitar, mas não foi possível. Mas, com certeza, no próximo pleito não terá o mesmo transtorno que foi aqui no Teotônio na eleição do primeiro turno. Tchau, tchau.